Música Oferecimento Lojas Becker, tradição de bem viver. O Litoral Alerta está na DP de Tramandaí conversando com o delegado Paulo Pérez. Em relação ao número de pessoas que estão na cela, até ontem estava superlotada, não lotada, superlotada, e hoje parece que deu uma amenizada no problema. Delegado, como é que está a situação hoje da cela aqui na delegacia de polícia Tramandaí? Podemos dizer que hoje está tranquilo, estou com quatro presos em uma das celas e um adolescente em uma outra. É para ver o cúmulo que nós chegamos, porque na verdade não deveríamos ter agora nenhum preso na delegacia, porque todos esses presos que estão ali são originais de flagrante. Então, o que acontece? Lavrado flagrante encaminhado ao Poder Judiciário, imediatamente o preso deveria ser conduzido ao presídio já, que não é o que está ocorrendo. Ontem, por exemplo, nós tivemos um ápice aí de 14 presos na delegacia. As celas só comportam oito. Então, nós tínhamos aí seis a oito PMs fazendo custódia, deixando de fazer patrulha nas ruas. Felizmente, abriu um bom número de vagas ali, conseguimos encaminhar vários presos, e hoje estamos então com quatro presos em uma das celas, e o adolescente que será encaminhado ainda hoje para Porto Alegre. Enfim, é uma situação crítica, ela gera muita preocupação, porque nós estamos ainda há dois meses, quase três meses de iniciar o verão, e nós já estamos enfrentando a situação. Então, se não encontrarmos uma solução urgente aí, eu não consigo imaginar nem como vai ser o verão. Estou extremamente preocupada, a Polícia Civil está preocupada com isso, até porque esse é um problema que não afeta só o litoral. Está afetando outras regiões, e Porto Alegre era metropolitana, aquilo que há meses ocorre, e há não muito tempo nós tínhamos aí presos na calçada e dentro de viaturas numa das avenidas mais importantes de Porto Alegre. Então, a situação é crítica, acredito que o governo está se empenhando o máximo aí para resolver o problema, mas realmente, né, isso decorre de vários anos sem dar atenção ao sistema prisional, e hoje explodiu. Delegado, além de também ter todo o problema que ele é de café, de almoço, né, que essas pessoas têm que fazer alimentação, e a delegacia não tem suporte para dar para essas pessoas. Exatamente, a gente se vale, então, da alimentação, nós temos ainda, né, o apoio do presídio, da modulada de Osórico, pelo menos nesse aspecto, nos consegue alimentação, só que nós temos que ir duas vezes por dia, almoço e janta, buscar, né, a comida lá no presídio. Isso requer uma logística muito grande, né, exige, né, e a presença de policiais que eu não tenho, eu não tenho policiais disponíveis para isso, então, prioridades da Polícia Civil, investigações, isso, estão paradas, muitas vezes tem que ficar, ser suspensas em virtude desse problema. Sem contar que a estrutura da delegacia não é, não tem o mínimo de adequação aí para suportar presos vários dias, né, nós não temos condições de oferecer uma higiene adequada, nós não temos condições de oferecer um local adequado, gera uma sujeira muito grande, atrapalha sobremaneira os serviços da polícia, muitos deles de natureza sigilosa e confidencial, né, e os policiais trabalhando em meios presos. Isso não é possível continuar e temos que encontrar uma solução urgente, infelizmente. Delegado, como o senhor falou antes ali, só tem a tendência a piorar porque o verão está chegando, já estamos em outubro e dezembro, bastante pessoas já vêm para a cidade para limpar as suas casas, né, começando o verão, e, pelo visto, não temos grandes, assim, uma luz lá no final do túnel para que diga que nós vamos ter mais vagas, que isso aí depende de construção também de mais presídios, né? É, eu não sei nem o que dizer. Eu acredito, né, acredito que pessoas aí nos cargos respectivos estejam aí providenciando. Hoje de manhã, pelo menos, já recebi uma notícia de que metade dos presos que estavam lá sendo custodiados em Porto Alegre, em viaturas ou em área externa, já haviam sido removidos para casas prisionais. Então, pelo menos, já é um começo, né, estão se mexendo para que não cheguemos no verão aí com essa situação aí terrível. Delegado, ainda faltam, né, dois meses e meio aí para o início do verão. Algumas tratativas já com o governo do Estado em relação ao reforço? Vamos ter uma quantidade maior, menor? Como é que está a situação em relação ao verão? Já aconteceu alguma reunião? Já, já, eu vou ver reuniões prévias, né, isso é pacífico. Sempre haverá o reforço e eu estou há 19 anos aqui na Mandaí e o reforço sempre foi adequado, né? Sempre veio o número de policiais necessários e não tenho por que pensar que nesse verão será diferente. Já a tratativa, as operações, na verdade, quando termina a operação verão, né, a Polícia Civil, o Brigado Militar, a Secretaria de Segurança já começam a preparar, né, a operação para o ano seguinte. Então, já a verba é destinada, já, brevemente, já começarão a haver aí a escolha dos policiais, né, via voluntários ou via convocação. Então, nesse aspecto, estamos bem tranquilos. Então, está aí quase que normalizado as vagas no presídio aqui de Osório e hoje aqui mais tranquilo na DP de Trama Daí. João Joel Amaral, direto para o Litoral Alerta.